Isso aqui é o Posto Giana, né? Sentar, tomar um cafezinho, ser super paparicada. O Posto Giana, Chico, já tem quantos anos? O Giana em si, ele tem 15 anos. E você, no mercado? No mercado, 40. Então você entende porque é o sucesso, né? Todo mundo conhece o Posto Giana pelo atendimento, pela qualidade, pelos serviços, porque tem uma estrutura, começando pela estrutura, que é uma estrutura super bacana, né? É, nós sempre estamos tentando inovar, sempre tentando fazer algo diferente para o cliente se sentir sempre renovado. Nós temos a... Eu falo que eu lavo o seu carro sem usar a água da sua casa. Eu tenho 110 mil litros de captação de água de chuva. Nós fizemos a captação de energia eletrovoltaica. Então, que eu saiba, o Giana é o primeiro posto ecológico, autossustentável de Piracicaba, né? Vendo o mercado, vendo essas inovações, a gente tentou, a gente acho que conseguiu até fazer do Giana um local de encontro, de um happy hour, junto à conveniência e ao contêiner que nós temos salgados, lanches, nós temos chopes, temos vinho, né? Não, e o café da manhã, eu tomo café da manhã, que todos os dias você sabe disso. O café da manhã. É perto de casa, é uma delícia, tem um pãozinho de queijo. Aí hoje ainda você falou do pão com... Ovos e queijo, queijo curado. Quem tá com água na boca. Então, Giana, a gente tenta sempre fazer dessa forma, né? A troca de óleo é computadorizada, onde você faz o cadastro, a gente faz o cadastro do seu carro, fica o histórico, porque muitas vezes você põe etiqueta, perde etiqueta, não sabe a última troca. É, acaba esquentando, né? A gente acaba não olhando, né? E o sistema, ele, em função do que você roda, ele manda um e-mail quando estiver próximo de troca, pra você vir fazer a troca. E lógico, você entrou, tem o seu modelo, o modelo do carro, o modelo de motorização, pelo ano, tudo, ele dá o óleo, o filtro de ar, o filtro de óleo, especificado certinho, pra não ter eventualidade. Fica original. E a lavagem de carro também, né? De vocês é diferenciada, né? É, a nossa lavagem, eu já tentei mudar pra mecanizada, mas o cliente gosta do acabamento nosso. É, é diferente, né? A nossa lavagem... Até a água é diferente. É, nós usamos a água de chuva, que na verdade você, eu, meus carros, eu gosto de lavar e não preciso enxugar. Porque ele seca por si só. E não fica aquelas manchas do cloro, né? Se a gente faz isso em casa ou em outro local que não seja nesse sistema, você percebe que se não enxugar direito, fica manchas. Fica as manchas. Ele tem o banho de cera, que dá um polimento, o carro sai mais novo, dá aquela sensação de mais bem cuidado, né? Vamos falar de gasolina. As gasolinas, eu sei que você é bem chato com isso, né? Você gosta de realmente ter qualidade na gasolina, no combustível que você oferece. Eu sou o famoso chato. Chico chato? Chico chato. Eu sempre falei o seguinte, posto de gasolina são três pontos primordiais. Qualidade do produto, atendimento e se eu faço parte do seu caminho, que é a passagem. Se eu atendo esses três requisitos, eu acho que eu sou o posto ideal. Então, eu acho que é primordial, principalmente o atendimento. Porque, muitas vezes, vender gasolina, qualquer um vende. Não sei se é a mesma gasolina. Eu falo sempre que tem gasolina igual, mas melhor não tem do que a nossa. E toda gasolina, todo produto que chega aqui no posto, a gente não descarrega sem a pré-avaliação. A gente faz uma captação de um litro. Isso é de praxe. É, eu já vi. A gente capta esse litro, faz análise, compara com o relatório. Essa análise, ela vai numa embalagem que se chama amostra testemunha. O que que é isso? Que se tiver uma eventualidade no combustível que eu não percebi e tiver alguma consequência, eu tenho a testemunha de que não foi nós e sim que veio da companhia. Entendi. Então, isso é uma coisa de praxe que todos os postos teriam que ter. Que é uma obrigatoriedade. E falando de combustível, eu sou tão chato que nós temos sete combustíveis, né? Nós temos o etanol comum, temos o etanol aditivado, nós temos a gasolina comum, a gasolina aditivada. Aí nós temos a gasolina pódium, que é uma gasolina premium. Nós temos o diesel S10 aditivado e o diesel S10 pódium. E pra não deixar de atender todos, eu tenho também o ponto do carro elétrico. Então, eu acho que é o que eu venho sempre tentando fazer. Eu não posso sentir um cliente chegar e o Giana não ter. Entendi. E por isso que você tem esse sucesso todo, é muito bem querido no meio. E realmente quem abastece ou quem vem aqui fazer qualquer serviço dentro do Giana, volta sempre, como eu disse, é um lugar que você se sente em casa, que você é bem acolhido, que os meninos todos têm cuidado com você, as meninas aqui dentro da conveniência. Por isso que está sempre lotado, né? Parabéns, Tico. Amém, obrigado. É vocês que me ajudam a ser assim. Com certeza. E olha, vocês sabem que fica aqui na Nova Piracicaba, o endereço do telefone está aí. Venha, se você nunca veio, você é de outro bairro, vale muito a pena você se deslocar, vir aqui, não precisa colocar combustível, venha conhecer, venha tomar um cafezinho aqui ou tomar um choppinho aqui no Giana, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Chico, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E até uma próxima. Até.